O que é o Enigma do Oriente? Os sentimentos, o que ela sente por você e quais serão as atitudes dela em referente a você, tá pessoal? Mais uma do canal Enigma do Oriente. Quero agradecer a todos vocês que fazem do nosso canal esse grande sucesso. Muito obrigado. Gratidão total a todos vocês, tá bom? Então, pensamentos, sentimentos e a atitude dessa pessoa em relação a você. Quero agradecer a todo mundo que está deixando os likes, todo mundo que está ativando o sininho, todo mundo que tem participado do nosso canal, direto ou indiretamente, tá pessoal? Gratidão, muito obrigado a todos vocês, tá bom? Muito obrigado mesmo. Três, quatro, cinco, é isso. Pode perder a conta. Já de última mão, peço que deixe o like, que ative o sininho, se inscreva no canal e venha fazer parte do nosso canal Enigma do Oriente, tá pessoal? Pessoal, três, três, seis, sete, exatamente assim. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Quero lembrar vocês da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, tá? A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma hora, um horário, tá pessoal? Você vai simplesmente mandar as suas perguntas, o valor é um valor simbólico, qualquer pessoa pode pagar, tá? E aí você vai ter as suas respostas de imediato. E também temos a consulta completa, né? Aonde são 30 minutos, via videochamada, tá? E você faz todas as suas perguntinhas e acaba de vez com as suas dúvidas, tá bom? E o nosso tema aqui hoje é o pensamento, sentimentos e a atitude da pessoa em relação a você. Vamos descobrir, gente, quais são os pensamentos, sentimentos e atitudes desse ser humano. Se você gostar da tiragem, peço que você compartilhe ela em grupos, compartilhe no Facebook, compartilhe aonde você quiser, manda pra aquela sua amiga ou pra aquele seu amigo que está precisando de uma ajuda, de uma orientação, porque com isso o canal cresce e o canal crescendo quem ganha são vocês, tá bom? Bom, gente, as quatro opções estão feitas. Opção 1, a vela da cor azul. Opção 2, a vela da cor amarela. Opção 3, a velhinha da cor vermelha. E opção 4, a vela da cor preta. 1 e 2 são pra pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa. 3 e 4 é para quem nunca teve nada com esse ser humano, tá bom? Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso. Opção 1, a vela da cor azul. Vamos ver aqui quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você. Você só tem que mentalizar a pessoa. Os pensamentos dessa pessoa. Quais são os sentimentos dessa pessoa em relação a você. E a atitude, pessoal. O que essa pessoa vai fazer em relação a você. Vamos ver quais serão as atitudes dessa pessoa em relação a você. E aqui é o seu conselho. Vamos dar início aqui à nossa tiragem de hoje. Quais são os pensamentos dessa pessoa referente a você. Essa pessoa entende que você é uma pessoa que ela é apaixonada. Ela entende que você é uma pessoa que traz felicidade pra ela. Você é felicidade no amor. Você é um final feliz no amor. O que é um final feliz no amor? Você completa essa pessoa de todas as maneiras que você possa achar. Essa pessoa se sente feliz ao seu lado. Ela gosta de você. Ela gosta de estar com você. Você traz plenitude pra vida dela. Alegrias. Você representa a felicidade. Você representa a conquista da felicidade ao lado dela. Essa pessoa, uma pessoa que ela tem uma amizade por você. Ela quer um compromisso mais sério com você. A linha de pensamento dela é que você é o sonho realizado. Você é a pessoa que ela sempre quis para ter um relacionamento. Esses são os pensamentos dela, tá? É o que ela pensa referente a você. Sendo que essa pessoa e você tem bloqueio, tá? Ela pensa na felicidade que você representa. Ela pensa que você é a pessoa ideal pra ela. Está no pensamento dela. Só que ela também pensa no bloqueio. Parece que vocês não estão se falando. Existe um bloqueio aí. Existe uma barreira. E isso deixa essa pessoa triste, tá? Ela fica com o coração apertado. Vocês realmente estão distanciados, tá? Aqui está muito forte essa energia. E isso deixa essa pessoa com uma indecisão porque fica tudo parado, tá, gente? Nada, nada vai pra frente. Aí essa relação fica em sacrifício. Então essa pessoa está pensando nisso neste momento, tá, gente? O que essa pessoa sente por você? Quais são os sentimentos dessa pessoa por você? O sentimento dela é um sentimento de sucesso, um sentimento positivo, um sentimento de se movimentar até você, porque existe toda uma paixão, existe todo um amor já aqui, tá, gente? E o sentimento dela é de aproveitar as oportunidades. Por que que ela sente isso? Porque longe de você o caminho dela está muito ruim. As coisas não estão dando certo, ela está se sentindo sobrecarregada, está carregando o mundo nas costas, que está triste, não está bem, tá, gente? Essa pessoa sente a sua falta. Essa é a linha de sentimento dela. Tem paixão por você, sente a sua falta, está triste, não está bem, tá? E na linha de sentimento essa pessoa sente vontade e necessidade de dar um reviravolta nessa situação. Por quê? Porque ela quer uma notícia sua, ela tem muita paixão por você e ela gostaria muito de oferecer uma estabilidade para essa relação, para que vocês possam mudar isso. A linha de sentimento dela é o sentimento de uma pessoa que quer agir, uma pessoa que tem paixão por você, uma pessoa que está triste, se encontra arrependida e o desejo dela no sentimento é de ir até você. Igor, o que essa pessoa vai fazer referente à minha pessoa? Bom, essa pessoa, ela vai querer uma nova oportunidade com você, tá? Ela quer um relacionamento mais sério com você, ela quer aproveitar o momento positivo. Qual o que é o momento positivo? É o momento que ela sabe o que fazer. É o momento que ela está acreditando na oportunidade que vocês possam ter novamente. E ela já vem planejando se movimentar para ir até você. Por que ela planeja essa movimentação? Porque simplesmente essa pessoa não está bem, ela está sofrendo longe de você. Por mais que ela não demonstre, ela está sofrendo sim, você está fazendo falta na vida dessa pessoa, tá? E essa pessoa, ela, o que eu posso falar para você? Ela quer recompensar tudo o que você já fez por ela. E ela quer sim uma harmonia nessa relação porque tem muito desejo. E ela entende que ao seu lado ela pode ter uma plenitude na vida dela e na sua vida. Vocês podem ter a plenitude junto. Por isso essa pessoa vai lutar por você. Eu vejo ela se movimentando até você com mais honestidade, com mais desejo. Claro que isso aqui não tem como combinar com todo mundo, tá gente? Mas a maior energia aqui é que essa pessoa realmente quer você de novo. Qual o recado do universo em relação a essa pessoa? Olha, relacionamento com vidas passadas. Vocês se conhecem antes. A ligação de vocês está muito forte, pessoal. Por isso que essa pessoa tem essa pretensão de agir. Por isso que ela está triste longe de você, tá bom? Se por aventura você achar que essa tiragem não combina com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 997037548. Fazemos e desfazemos trabalhos, feitiços e especialidades na área amorosa. Tem uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom, pessoal? Essa é mais uma do canal Enigma do Oriente. Quero agradecer a todos os comentários, tá? Tudo que vocês colocam eu estou sempre olhando. E lembrando que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho também, em especialidade na área amorosa. Opção 2, para quem já teve alguma coisa com essa pessoa, a vela da cor amarela. Pensamentos dessa pessoa aqui por você. Mentaliza a pessoa, por favor. Traga a energia dessa pessoa para cá. Sentimentos desse ser amado aí por você. Quais são os sentimentos. E agora, pessoal, a atitude. O que essa pessoa vai fazer referente a você. A vocês, né? Bom, para você que escolheu a opção número 2, a vela da cor amarela. Ô Igor, o que essa pessoa pensa referente a mim? Bom, essa pessoa acredita que esses conflitos que estão acontecendo entre vocês, essas barreiras, está indo com desacordo ao que vocês merecem. Por quê? A pessoa entende que vocês nasceram para ter um romance. Porque vocês se combinam muito, tá, gente? Muito, muito, muito. Para algumas pessoas aqui, a pessoa tem que fazer uma escolha e ela pensa muito nisso. Para algumas pessoas se trata de um triângulo amoroso, onde essa pessoa vai ter que fazer uma escolha. Para outras pessoas não é um triângulo amoroso. Essa pessoa tem amor por você, ela pensa nisso, ela quer celebrar com você e ela quer um relacionamento mais sério com você, tá? Mas de qualquer maneira que eu posso falar é o seguinte, essa pessoa está pensando em você bastante, com uma energia de saudade, energia de amor, tá? Sabe que tem que tomar uma decisão. Essa pessoa, ela tem essa consciência, tá? Que é necessário tomar uma decisão para que ela possa ficar com você. parece que você deu esse intimato a ela, né? E com isso ela busca o equilíbrio, tá? Ela busca esse equilíbrio dessa relação aí para poder tomar uma decisão lógica e honesta com ela e com você para que você possa realmente ficar na vida dessa pessoa. Aqui essa pessoa pensa em tomar uma decisão porque tem amor por você. Para quem não é triângulo, essa pessoa sabe que tem que tomar uma decisão para ficar com você da mesma forma, tá? Porque existe amor aqui, só que vocês, pelo que eu posso ver aqui, vocês estão em conflitos. Tem uma pequena barreira aí que afasta vocês, tá bom? Igor, o que esse ser humano sente por mim? Pessoal, na linha de sentimento, essa pessoa hoje, em relação a você, ela sente que ela fez alguma besteira, tá? Ela sabe que ela fez alguma besteira em relação a você. Por isso que eu vejo ela querendo reconstruir, tá, gente? Ela quer uma mudança bruxa dessa relação aí, porque ela entende que você tem todas as qualidades numa pessoa que ela sempre procurou essas qualidades. Por isso ela quer novos caminhos com você. Na linha de sentimento, essa pessoa quer uma nova oportunidade com você, tá? É uma pessoa que ela quer um reinício com você. E essa pessoa aqui, eu posso te garantir que ela acredita nos seus sentimentos, tá? É uma pessoa que vai se movimentar pra poder estar com você. Porque ela não consegue seguir a vida dela, porque ela fica olhando pro passado. E quem está no passado dela é você. E ela sabe que você é o caminho correto. Essa pessoa tem sentimentos por você, tá, pessoal? Essa pessoa tem sentimentos por você e ela está arrependida por alguma coisa que possa ter feito. Ô Igor, como essa pessoa vai agir referente a mim? Apesar do orgulho, gente, essa pessoa já está mais equilibrada, tá? Ela é uma pessoa que está no racional, é uma pessoa que vai retornar pra sua vida, sim. Porém, é uma pessoa muito... age muito com sabedoria. Ela não vai se jogar por um acaso. Ela vai se mover com total segurança, tá, gente? Ela se encontra sozinha no momento. Ela está triste. Ela vai esperar o melhor momento pra poder agir, pra poder voltar pro teu caminho. Ou ela vai precisar de um sinal da sua parte. Por quê? Porque ela só vai se mover com segurança, tá? Falo pra você que essa pessoa aqui, ela não está bem, tá? Ela está desapontada, está arrependida, sabe que fez alguma coisa errada com você e vocês se separaram. E isso deixa essa pessoa muito triste, sentindo a sua falta. Vamos ver qual é o recado do universo pra você aqui, da opção número 2, a vela da cor amarela, pessoal. Estão gostando da tiragem? Forte, né? Qual o recado pra vocês do universo aqui, da velinha da cor amarela, referente a essa pessoa? Sua vida amorosa é influenciada por sua educação religiosa e o caminho espiritual. Ou seja, aqui você tem que acreditar mais na área espiritual, acreditar mais na sua força espiritual, porque isso está afetando a sua vida. Ou seja, se você vibrar coisas boas, vai acontecer coisas boas. Você deve estar vibrando uma energia negativa e com isso você está trazendo barreira pra sua vida. Essa pessoa tem sentimento por você e ela vai agir, tá, gente? Basta ela ter segurança pra poder agir. Se por aventura você achar que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho em especialidade na área amorosa. Quero mandar alô pro pessoal lá da Inglaterra, exatamente isso, Inglaterra. Pessoal também de Belo Horizonte, pessoal de Espírito Santo, Vitória, Annalice, Camila, Fernanda, pessoal participando em peso, pessoal de Maricá, Rio de Janeiro também, gratidão, pessoal de Maricá. Pessoal de Pernambuco também, deu sinal aí. Pessoal de Alagoas, gratidão. Vamos pra opção da vela, da cor vermelha, pessoal, pra quem nunca teve nada com essa pessoa. É uma amizade nova, é alguém que você está conhecendo, ou alguém do seu passado. Vamos descobrir quais são os pensamentos dessa pessoa referente a você, tá? Mentaliza esse ser amado, por favor. Pensamentos. Sentimento dessa pessoa. E a atitude que essa pessoa vai fazer. O canal, você já sabe, é o Enigma do Oriente. Segue o nosso Instagram lá também, pessoal, Enigma do Oriente, Tarô Enigma do Oriente, tá? Segue lá, você vai gostar bastante, tá? Pessoal, pessoal aqui da opção número 3, da velhinha, da cor vermelha, Igor Silva, o que essa pessoa pensa em relação a mim? Gente, aqui essa pessoa pensa na seguinte possibilidade, buscar o equilíbrio e a solidez dessa relação. Ela quer uma oportunidade pra fazer as coisas diferentes. e ela pensa nisso, ela pensa em se permitir a mudanças e ela está pensando muito na segunda chance, tá? Ela quer realmente aproveitar a segunda chance e ela pensa e acredita que você vai dar essa segunda chance pra vocês, tá bom? É uma pessoa que eu vejo ela querendo trazer uma transformação, florescer esse relacionamento, começar a se dedicar mais para retomar essa relação e ter alegrias com você, tá? Essa pessoa aqui, ela quer um novo início. Aí você vai falar, Igor, mas eu nunca tive nada com ela. Gente, relação, o que eu quero dizer é uma relação de amizade que você já estava tendo com essa pessoa, vocês estavam se conhecendo, então é uma relação, ok? Essa tiragem aqui é pra quem nunca teve nada. Essa pessoa quer retomar essa relação, ou seja, ela quer ficar próxima a você. Por que ela quer ficar próxima? Porque você já está despertando nessa pessoa sentimentos, tá bom? Essa pessoa já tem toda uma... um fascínio por você já. Por quê? Ao seu lado, essa pessoa se sente segura. Você traz estabilidade pra essa pessoa, tá bom? Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela já pensa em ter uma relação sólida com você. Relação, iniciar um projeto, iniciar alguma coisa. são os pensamentos dela. O Igor, e o que ela sente por mim? Pessoal, o sentimento dessa pessoa, como eu falei, é um recomeço. Se reaproximar de você para que ela possa colher alguns benefícios. Quais são os benefícios? Benefícios pode ser amizade, futuro amor, atos sexuais, tudo. Pode ser tantas coisas aqui. Por que eu falo isso? Porque essa pessoa já tem sentimento por você. Só que ela não fala. É uma pessoa que oculta, é uma pessoa que tem medo, é uma pessoa um pouco insegura. E ela vai devagarzinho se envolvendo com você. Por quê? Por ela já sentir alguma coisa por você, tem toda uma confusão emocional em relação a isso aí. Então você mexe com a cabeça dessa pessoa. Esse sentimento que ela tem por você vem crescendo, vem em evolução. e isso aí vai cada vez ficar mais forte. Igor, e o que essa pessoa vai fazer? Como esse ser amado vai agir? Bom, essa pessoa, uma pessoa que ela tem atração física por você e acha você uma pessoa mega sedutora. Com isso, você vai despertando desejo e vontade nela. E aquela química sexual, ela está começando a sentir. Só que ela não demonstra. Preste atenção, ela não demonstra, mas ela já planeja alguma coisa, porque você está muito presente na mente dessa pessoa. Ou seja, essa pessoa aqui logo logo, gente, ela vai se envolver com você, tá? Alguma coisa vocês vão ter. Não estou falando que é um relacionamento sério, mas eu estou falando aqui que alguma coisa vocês vão ter. Entendeu? Alguma coisa. Qual o recado do universo para essa situação? Bom, liberte-se, é hora de retomar o controle da sua vida. O que quer dizer isso aqui? se liberte de alguma coisa do passado, esqueça alguma coisa que está fazendo você sentir dor aí, tá, pessoal? Alguma coisa que está no seu coraçãozinho aí. Tem gente do seu lado aí, essa pessoa está aí e você está... você tem que se libertar de alguma coisa aí que impede que as coisas boas cheguem até você, né? Inclusive essa pessoinha aí. Chance está tendo. Se por um acaso você achar que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho em especialidade na área amorosa. Tem uma promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp sem necessidade de marcar horário, tá bom? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal e gratidão! A velhinha da cor preta, pessoal, para quem nunca teve nada com essa pessoa. Quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você? Pensamentos em relação a você. Quais são os sentimentos dessa pessoa? E a atitude, o que essa pessoa vai fazer em relação a você? Para você, meu amigo aqui, minha amiga, que escolheu a opção da vela da cor preta, quase que não sai, quais são os pensamentos dessa pessoa que você pensou em relação a você? Gente, essa pessoa aqui, o pensamento dela é que você é uma pessoa incrível, você é uma pessoa que a energia é lá de cima, você é uma pessoa que traz a ela felicidade, vitalidade, você traz poder para essa pessoa, tá? O pensamento dela é que você faz bem para ela, tá bom? É assim que ela pensa em você. O Igor, ela pensa que eu faço bem para ela? Sim, você traz uma energia para ela fantástica. E no pensamento dela, ela já estuda a possibilidade de ter um relacionamento com você, tá? É uma pessoa que eu vejo que ela é capaz de superar qualquer obstáculo para ter um relacionamento com você. Por quê? Por que que eu falo isso? Porque a carta do mundo, gente, é uma carta maravilhosa, uma carta maravilhosa no tarô. A carta do mundo fala de um final de ciclo e o início de outro ciclo, ou seja, eu vejo que vocês têm uma conexão grande aí, uma conexão forte, embora vocês nunca tiveram nada, mas a energia que tem aqui é uma energia de sucesso, de vitórias, tá? A conexão de vocês é muito grande. Eu vejo novas oportunidades no caminho de vocês aí para que vocês possam realmente aí ter uma cumplicidade total, sim, um envolvimento. Assim que essa pessoa pensa em você. Ela acredita que você é uma pessoa que vocês dois vão ter alguma coisa. Por que que ela fala isso? Porque essa pessoa aqui, ela está começando a despertar um sentimento já por você. Como eu posso falar, ela tem confiança em você, ela sabe que você está ajudando ela a mudar, tá? Você está compartilhando o sentimento com ela, parece que essa pessoa passou por alguma decepção aí, você está ao lado dela, e com isso, você está realmente mexendo demais com essa pessoa. E o que que eu falo aqui? A carta 10 de espada fala de finalizações, fala de sofrimento. Essa pessoa sofre por você quando não está próxima a você, ela lembra de você, tá? E parece aqui que vocês não estão se falando. E com isso, você traz o sofrimento para essa pessoa. Só que essa pessoa volta do teu caminho, ela volta, ela vai fazer uma revaliação, vai renascer essa amizade, porque já existe amor aqui. Essa pessoa está com um objetivo formado na mente dela, tem sentimento por você, esse afastamento aí para quem se afastou, para quem está bloqueado, ou para quem esfriou as coisas, ela vai retornar para a sua vida, porque sabe que tem, sente alguma coisa por você, porque depois que vocês se afastaram, a ficha caiu para essa pessoa. Ô Igor, como ela vai agir? O que ela vai fazer? Pessoal, se a pessoa realmente já tem um sentimento por você, ela está longe de você, mas ela vai se movimentar, vejo ela se aproximando, porque vejo uma grande transformação aqui. Essa pessoa, ela vai agir até com uma certa imaturidade, vai te dar uma notícia inesperada aí, vai se aproximar, tá? Ela está com algum probleminha que você vai ajudar ela a resolver, e essa pessoa vai te oferecer uma estabilidade, vai ter uma reconciliação entre vocês, essa amizade vai virar amor para muitas pessoas aqui, tá? Total oportunidade de vocês se envolverem como um casal. Essa pessoa retorna. Para quem está junto, essa pessoa vai te revelar alguma coisa, tá? E com isso, ela vai acabar se envolvendo com você também. Qual o recado do universo para vocês aqui? Sua vida amorosa está sendo afetada por uma criança, ou seja, pode ser um lado infantil, uma criancice, ou é a sua vida amorosa, você vai ter que ter uma leveza para você colher os benefícios com essa pessoa. Leveza, alegria, não faça cobrança a essa pessoa. Essa pessoa gosta do seu jeito de ser, tá? Então, continua com a leveza para você colher os frutos com essa pessoa. Gratidão, um beijo e até o próximo.